Lembra que eu fui pra você, que eu vi os vídeos antigamente, o catro, os cordãozão? Primeira coisa, tipo assim, não é a primeira coisa, quando eu juntei um bom dinheiro, eu comprei esse cordão. Larulha, um cordãozão ignorante. O ouro eu acho que eu gastei um bom dinheiro, pô. Quanto? Uns 400. Perdi um anel esses dias de ouro.